Eu lembro bem dos parças que chegou comigo Me lembro bem de quem foi realmente amigo Eu lembro bem de quem passou sede comigo E aí PJR, nós tamo junto envolvido E eu vou que vou na luta em busca da melhora Eu tô que tô na guerra pra fazer história Por onde eu vou, a mãe não vê e o filho chora Quem tá na noite conhece a cinzenta que apavora Eu sou da sua e aqui eu se envolvo e eu morro Vários irmãos em si foram em busca do malote Infelizmente não obtiveram sorte Pra nós que é gueto a realidade é forte sem corte Eu sou CB na voz A zica, o monstro, o enxame, o míssil, o tanque A avalanche do funk Um tsunami que nasce a mente da pane Resumidamente, prazer chefe da gang Aguardem, diretamente aqui da OK Produções O míssil, o tanque, o enxame, a zica O CB na voz, originalmente original Lá do sul, apocalipse Blah